Tem mais informações lá sobre a vacinação na região. Fala, Carol. Márcia, a gente tem agora o número exato de quantas doses estão vindo de Florianópolis para Criciúma. São 2.294 doses, um número muito abaixo dos 6.000 que a gente esperava. Mas o secretário Célio Casagrande explicou que, na verdade, está vindo a metade dessa quantidade, quase 3.000, né? Aqui para Criciúma hoje chega a gerência de saúde e as outras doses, essas que serão aplicadas, a segunda dose em cada uma dessas pessoas, elas permanecem em Florianópolis por enquanto e vem somente daqui a um tempo de novo para a cidade de Criciúma para ser aplicada a segunda dose nesse público-alvo. Foi definido quem deve receber a vacina agora são os residentes de instituição de longa permanência, o pessoal que mora no asilo, profissionais da saúde que estejam atuando na linha de frente do combate à Covid. Isso quer dizer o quê? As pessoas que estão atuando na UTI, na UPA, no centro de triagem do coronavírus, pessoas que estão nesses hospitais, inclusive o hospital particular aqui da cidade de Criciúma, mas que fazem esse atendimento na linha de frente. Então, primeiramente, a gente vai vacinar o pessoal da saúde da linha de frente e idosos que moram em asilos, 2.294 doses chegando daqui a pouco aqui em Criciúma. Claro que você vai acompanhar, né, Carol? Qual é a previsão aí de trabalho para vocês agora de manhã? Vamos ter esse registro no nosso BG, né? Vamos, vamos acompanhar tudo isso, Marcia, informação muito importante e muito aguardada, né? A gente já esteve ali na gerência de saúde, está aguardando e a gente vai atualizar tudo isso no nosso Balanço Geral hoje, ao meio-dia. Obrigado.